Gravando Oh, chato É o tênis, fiadinho Solta! Ó, vou enfiar o dedinho no seu rabinho Está gravando as ameaças da Eide, né? Pô, pior que cachorro ele Onde que arruma uma fêmea pra ele? Vou arrumar uma fêmea pro Iago Solta, Iago Acabou a brincadeira Já sujou tudo a minha roupa, já? Já? Pronto Sobe ali na Dai Eu tô dando mole pra ele Deu jeito que você tá Cansou, né? Cansou nada Pronto, já chega Já cansei de me fazer Meu tênis também já tá todo enregaçado, né? O cachorro escudou Eu quero um desse, eu não quero mais um cachorro Solta, Iago Sem pedir autorização pro Ibama também É pra mim fazer o quê? Não! Eu quero um Iago Quero achar uma fêmea Não, aí não, ô, bonitinho A gente pega os filhotinhos, né? É, a gente pega os filhotinhos por noite Fala que vai cuidar em casa Ai! Ele quer entrar dentro do meu sapato Da calma Da calma Ai! Iago Vai lá, cadá aí, ó Vai lá, cadá aí Sobe na pedra Adianta muito subir na pedra Certa Ele sobe também Ele fica pulando de uma pedra pra outra Pronto, já chega Solta! Solta!